Agora que eu descobri que você é a mãe do João, que o João tem 20 anos. É, eu tenho 47, eu tive o João muito... E como é que explica para o João de 20 anos que a mãe dele é mulher, tem desejos, namora, vive para além de ser mãe dele? Isso aí não estava combinado, não. Não? Não, não estava combinado de falar assim. Não, eu acho que é difícil, assim. É? É, é difícil, porque o João mora comigo o tempo todo, então é uma questão, assim, porque... Ainda? Não, é uma questão, porque assim... Você divide nenhum apartamento, com um homem de 20 anos, você divide uma vez. É, a gente divide apartamento, então assim, tem o espaço dele, entendeu? Ele pode, ele, né, ele leva quem ele quiser, né, eu tenho meu namorado, enfim, a gente é uma administração. Mas assim, é totalmente diferente de quando você tem filho pequeno.